Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus braços castos Cobre a culpa, não Até amanhã eu vou ficar E fazer do teu sorriso Um abrigo Canta que é no canto Que eu vou chegar Canta o teu encanto Que é pra mim cantar Canta para mim Qualquer coisa sim Sobre você Que explique Que a minha paz Tristeza Nunca mais Mais vale o meu pranto Que esse canto É só nota Canta o teu encanto Que eu vou chegar Canta o teu encanto Que é pra te encantar Canta o teu encanto Tristeza Nunca mais Canta o teu encanto Canta o teu encanto